Segundo ano, agora nós iremos para a nossa aula de Ciências Sociais, no grupo 5, peguem por favor o grupo 5, nós iremos falar sobre noções de empreendedorismo. Abram por favor lá na página 237. Você já ouviu falar em empreendedorismo? Sabe o que é? Empreendedorismo é o processo de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no mundo empresarial e geralmente está relacionado com a criação de empresas ou novos produtos. O Steve Jobs, é esse homem aqui, ele pode ser considerado um exemplo de empreendedorismo. Sabe por quê? Ele foi um dos fundadores da época e ajudou a revolucionar a informática e as tecnologias voltadas para a comunicação. Interessante, não é? Agora vocês irão lá para a página 239, porque a Tia Lina irá fazer uma pergunta a vocês. Provavelmente, eu acredito que todos vocês já se depararam com alguma situação problemática. Sim ou não? Pare e pense um pouquinho. Eu acredito que todos nós já nos deparamos com algumas situações problemáticas. E pensou em soluções criativas para resolvê-la? Será que de alguma maneira você conseguiu chegar a um resultado satisfatório? Conta aí para a Tia Lina. Você tentou, insistiu, persistiu? Ou você desistiu, largou mão, falou, ah, não quero mexer com isso mais não? Então, se você insistiu, persistiu, de alguma maneira conseguiu chegar a um resultado satisfatório, pois então você tem um potencial para ser um empreendedor. Agora é só desenvolver essas habilidades e não se esquecer de inovar sempre. Sabe como? Você poderá fazer com iniciativas, persistência, planejamento e, é claro, principalmente respeito ao próximo. Podemos transformar o mundo em que vivemos num lugar muito melhor. Eu tenho certeza disso. Olha só o personagem do Coque. O importante é iniciativa, criatividade e não ter medo de tentar. E a Beth, dizendo, por acaso você sabe por quanto tempo Thomas Edison fez experimentos até produzir uma lâmpada? Vocês sabem por quanto tempo Thomas Edison também era um empreendedor? Sabe por quê? Porque ele demorou mais, mais de um ano, foram mais de um ano de tentativas até ele achar um filamento adequado que mantivesse a luminosidade por mais tempo. Ele não desistiu, ele insistiu e persistiu até produzir uma lâmpada e conseguiu. Com certeza, ele é um grande empreendedor. Agora na página 241, abaixo, temos quatro palavras. Vamos lá então. Essas palavras são palavras relacionadas ao que a Tchalini acabou de dizer. E elas estão, as sílabas estão fora de ordem. Coloque-as em ordem correta e em seguida escreva-as no quadro de letra. Olha lá, tem a palavra número 1, 2, 3, 4. Se nós estamos falando sobre empreendedor, empreendedorismo, Nós sabemos que o empreendedor tem que ter iniciativa, ele tem que ser criativo, ser cheio de invenções para ele alcançar o quê? O objetivo, o que ele está almejando. Não é? Fácil, não é meus amores? Agora, nós iremos falar de atitudes de respeito humano. Eu adoro aprender sobre atitudes, respeito. Sabe por quê, meus amores? Todos nós, eu, vocês, todos. Todos nós vivemos em sociedade. E a sociedade, ela é formada por indivíduos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Porém, porém, com os mesmos direitos e deveres. Por isso, devemos estar cientes, termos consciência de que qualquer atitude que tomamos, reflete em toda a sociedade. E não somente em nós. Todo ser humano tem o direito de ser diferente e não ser oprimido. Por isso, esse direito está garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só os personagens do Koch. Como indivíduos, apesar de participarmos do mesmo grupo e termos a mesma linguagem, somos seres singulares. Únicos. Com certeza, somos únicos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, pararmos e pensar um pouquinho, como que nós somos? Como que nós estamos agindo? Quais são as nossas atitudes perante a sociedade? Que tipo de pessoa eu estou sendo? Eu estou sendo educado? Como que eu estou tratando a minha mamãe, o meu pai, a minha família? Os meus amigos? Lembrando que, gente, é o que a Tia Aline sempre fala para vocês. Não faça com os outros o que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Eu tenho certeza que se vocês forem educados, ninguém vai ser mal educado com vocês. Não é verdade? Nós temos que tratar todo mundo com respeito, com educação. Com certeza. Agora, lá na página 244, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento de luta contra a opressão e a discriminação, defendendo a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos. Foi elaborada após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, e aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, na ONU. Observem aqui, meus amores, aqui abaixo, essa aqui é uma foto da Assembleia Geral da ONU. Além desse documento, valores como solidariedade, ética e respeito, também devem ser adotados como base para a socialização dos seres humanos. Preservando e respeitando esses valores, podemos criar uma sociedade, com certeza, mais justa e fraterna. Desenvolver esses valores e repassá-los às outras pessoas, viver em paz e harmonia com elas, em um ambiente de amor na nossa família, são atitudes que reforçam o respeito entre as pessoas. E isso nos faz bem. Com certeza, como é gostoso, nós vivemos em harmonia, em um ambiente de paz, onde todos se respeitam, onde todo mundo escuta, aprende a ouvir o amigo e a respeitar as suas opiniões. Isso é importante para a sociedade, não é verdade? Agora, vocês irão fazer os exercícios de aplicação 1 e 2. No exercício 1, essa é bem pessoal, vamos ver, eu quero ver a resposta de todos vocês. Eu tenho certeza que eu irei me surpreender com essas respostas, porque vocês são crianças educadas, são famílias maravilhosas, então, assim, vai ficar show de bola essas alternativas dessa atividade. Eu tenho certeza que eu irei me surpreender com as respostas de vocês. Cultivar valores como fraternidade, solidariedade e respeito, ajuda a construir uma sociedade mais justa. Isso é verdade, com certeza. Com que atitudes podemos contribuir no dia a dia para que isso aconteça? O que nós poderíamos estar contribuindo no nosso dia a dia para que a sociedade seja mais justa, tenha mais paz e harmonia? Essa é bem pessoal, vocês poderão responder com as palavras de vocês. E no exercício 2, faça um desenho que represente o tema solidariedade. Você irá usar a sua criatividade e mãos à obra. Ó, caprichem, hein, nessa página. Tenho certeza que vocês irão arrasar. Meus amores, prestem atenção nesses likes, porque vocês irão mandar as fotos apenas de duas páginas. 241 e 245. Terminando, enviem as fotos para a Tia Aline, por favor. Beijo no coração. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana. Bom descanso. Curtam bastante a família. Tá bom? Respeitem sempre amor e paz. Beijos, meu amor. Meus amores. Juntos seremos mais fortes. Pelo mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.